Pessoal, a atualização dos Smurfs vai chegar aqui no PKXD. Isso mesmo, pessoal. Foi confirmado nesse spoiler que teremos sim os Smurfs no PKXD. Então, não esqueça de deixar o seu like fanático e se inscrever aqui no canal. E, gente, enquanto a Gossip Girl estava investigando mais o spoiler, gente, pra saber, né, o que ia vir pro PKXD, do nada, o cabelo dela ficou assim. Isso mesmo. E esse, pessoal, foi o ponto-chave pra que ela descobrisse qual ia ser a próxima atualização. E olhem só, gente, como que ficou o robozão. E, pessoal, teremos uma nova casa aqui no PKXD e nela dá pra gente fazer várias poções. Gente, olha só que lindo os outfits e também, gente, os acessórios para pôr na cabeça. Eu já quero ter o Cruel. E, pessoal, também chegará um novo minigame, o XD Waste. E esse minigame vai ser uma corrida de kart, pessoal. Isso mesmo. E, gente, puxando um zoom, dá pra ver que tem caixas secretas lá atrás. E pra você ver, pessoal, que eu não estou ficando louca, temos essa imagem que ela realmente confirma que teremos caixas secretas durante a pista. Será que vai ser uma espécie de luck block, pessoal? Por causa que em outros jogos tem essa corrida e tem um luck block que você tem que quebrar. E pode vir algo que favoreça você ou que te faça perder a partida. Ou será uma espécie de recompensa. Por exemplo, você pegou essa caixa e veio 500 moedas. No final da partida, você pode resgatar elas. Nossa, gente, são tantas possibilidades pra essa caixa secreta. E, gente, eu já ia me esquecendo. Amanhã, quarta-feira, às 18h30, pessoal, eu irei estar fazendo uma live disponibilizando pra vocês um código de gemas. Isso mesmo. Mas, e aí, pessoal, não esqueçam de deixar aí nos comentários o que você achou desse super spoiler. Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Beijo e tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.